Música Lavar as mãos, você sabe por que esse ato é tão importante para a nossa saúde? E como ele influencia na prevenção de doenças? Mas como deve ser essa lavagem de mãos? Afinal, a gente convidou o Dr. Bactéria para nos ensinar a importância desse simples ato que pode salvar vidas. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, nossa, eu já estou sendo super bem-vindo aí para vocês, então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Que bom que o senhor está se sentindo aqui em casa então, viu? Olha, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, afinal, como lavar as mãos da maneira correta. Essa é uma grande dúvida, né? Tem gente que vai ali no banheiro só molha mesmo, só com água ali. E já sai do banheiro enxugando as mãos e acha que está tudo bem. Isso aí não tem nada de correto, né? Você sabe que, explicada a importância, assim, da lavagem das mãos, a gente poderia explicar como muita gente explica, né? Mas hoje nós vamos explicar o contrário, nós vamos falar aqui quais são as coisas mais contaminadas que você tem em contato. Por exemplo, a coisa mais contaminada que você tem em contato é o carrinho de supermercado. Justamente o apoio, onde você leva o quê? As mãos. Outra coisa que você tem mais contaminação que você tem em contato hoje em dia é o mouse e o teclado do computador, que é uma coisa que você leva o quê? As mãos. Outra coisa que você tem um alto grau de contaminação é o celular, onde você leva as mãos. Botão de elevador, onde ele leva as mãos. Aquele apoio do estribo do ônibus, onde você leva as mãos. Então, você vê que a gente vai partir do princípio que as mãos, você vai ver, é o local que mais transporta, seria o que a gente chamaria de vetor, né? Um transportador de bactérias de um local para o outro que você possa entrar em contato e te dar uma doença. Então, a importância da lavagem das mãos é justamente você evitar esse transporte. Ih, só que bonito que está passando. Você evitar esse transporte. Só que, primeiro, essa lavagem das mãos tem que ser, como está sendo mostrado aqui agora, né? Ela tem que ser feita na palma da mão, entre os dedos, dorso de uma mão direita, dorso de uma mão esquerda, exatamente como está sendo feito aqui, unha. Que tem muita gente, por exemplo, que dá o que a gente chama de lavadinha psicológica na mão. O que que é? Ela dá uma... Muitas vezes sai do banheiro, né, que está usando, e acha que a torneira é o tipo da água penta, né? Que dá umas duas ou três batidinhas e acha que já está bom, só molhou psicolasticamente. Ou lava as duas pontinhas do dedo. Não, gente, você tem que passar. Para você ter uma ideia, se as pessoas lavassem corretamente as mãos, pessoas de hospitais, reduziria em mais de 95% o índice de infecções hospitalares no mundo. No mundo, olha que importância. E com relação às pessoas, você transfere gripe, resfriado, todas essas coisas, você transfere muito tossindo nas mãos, faz erradamente tossindo nas mãos e o comprimento de uma outra pessoa e repassa isso, né? Então, se você lavasse a mão corretamente, reduziria em 85% as doenças infecciosas que você passa na tua vida para uma outra pessoa. Só que você tem que, não pode esquecer uma coisa, viu? Você tem bactérias do bem e bactérias do mal. Quando você fala de lavar a mão, a gente está pensando naquelas bactérias do mal, aquelas que dão doença, aquelas histórias todas, né? Mas você tem aquilo que faz parte do seu microbioma, bactérias da pele. Essas são importantes você ter. Então, olha que dado interessante, você não pode ter toque. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, corretamente, a contaminação diminui. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, a contaminação volta a aumentar. Olha que interessante. Por quê? Porque você diminui a resistência da pele, né? E elimina aquele microbioma, aquelas bactérias do bem que você tem na pele que te protegem. Então, vamos lavar a mão corretamente, mas sem toque, né? O toque, excessos, nunca faz bem para ninguém, né? Só que tem uma coisa também. Quando você lava a mão, você não vai secar essa mão. Você vai secar, né? Se você secar com duas toalhinhas de papel, por exemplo, e jogar fora, você reduz em 40% a contaminação que sobrou. Contaminação que sobrou. Se você usar aquele famoso arzinho quente, que não é nada quente, né? Se você usar aquele arzinho quente, sabe quanto que aumenta em termos de contaminação? 270% a mais. Por quê? Ela pega todo o ar do banheiro, que é contaminado, e concentra na tua mão. Concentra na tua mão. E não esquecer, né, gente? Se você for sair do banheiro, você sempre pega uma toalhinha de papel, abre a maçaneta da porta, né? Muitas vezes, sua maçaneta da porta vai te contaminar tudo novamente. E joga esse papelzinho fora. Então, está aí a importância da lavagem das mãos. Oi, doutor Bactéria. Bom dia para o senhor. Bom dia, querida. Já começamos bem demais, né? Quero saber mais uns detalhes, então, de acordo com o que o senhor explicou aí para a gente. O senhor já deu a dica aí de torcer a maçaneta ali ao sair do banheiro, né? Com o papel toalha e depois jogar fora. Isso vale também para a própria torneira, porque a pessoa que vai ali começar a lavar as mãos, ela abre a torneira com a mão contaminada. Então, acredito que aquele local ali esteja também contaminado. Na hora que a gente acaba de lavar também, então tem que pegar um papelzinho para fechar ali a torneira? Não, é super inteligente. Pergunta super importante que você está fazendo, né? Você tem que, na hora que você está com a mão ensaboada, com a mão que você está toda ensaboada, você lava e ensaboa a torneira também, né? Nesse momento, você lava a torneira, ensaboa e na hora que você for enxaguar a mão com água, você aproveita e enxagua também a torneira. Então, ela está limpa. Que dificilmente você vai... Você teria que tirar a mão, secar a mão com a água saindo. Então, é muita água que sairia. Então, você pega, você joga, você lava a torneira, enxagua, fecha a torneira, aí você pega o papel e enxuga. E é importante. Então, muita gente fala, inclusive, sabe que muita gente usa, desculpa, de usar esse arzinho, entre aspas, esse arzinho quente? Usa para, em termos que, é para proteger a natureza. Mas se tu vai ver, o problema que você vai dar para a natureza, com a energia que você gasta para secar a mão desse arzinho, você agride a natureza muito mais do que duas folhas de papel. Ainda mais que... Me fala, quem que tem paciência de ficar enxugando a mão corretamente nesse arzinho quente? Você acaba enxugando no bolso, na roupa, né? Se não tiver uma toalha de papel. Ou então, um garoto de 8, 10 anos, ele tem paciência, que ele fica brincando lá embaixo do ar quente, né? Fora isso, nada. E tem um pior de todos, que você tem aquele arzinho quente, só que você coloca a mão embaixo e faz voo, assim, e você tem aquele que parece um triturador de mão, que você coloca dentro, negócio. Esse daí joga a metros essa contaminação para longe. E contamina o banheiro todo, e chega a levar, já encontramos bactérias, até no corredor próximo ao banheiro. E tanto que joga para cima, esse triturador mesmo, que faz esse negócio, que joga para todo o quanto é lado. Então, não é indicado você utilizar esse tipo de modo para enxugar as mãos. Doutora, adorei que o senhor já derrubou, né? Caiu por terra aí o argumento do cuidado com o meio ambiente, né? A pessoa, para não fazer ali o negócio correto, muitas vezes usa esses argumentos aí, mas a gente sabe que não tem fundamento nenhum. Pelo que o senhor disse, lá no início da nossa conversa, lavar as mãos, então, é uma via de mão dupla. Então, quando eu lavo as minhas mãos, além de me proteger, eu acabo protegendo também todo mundo que está ao meu redor ali, né? E que a função não é da lavagem das mãos, é principalmente você proteger outras pessoas e não levar uma contaminação para você também. Isso é importante, mas... E aí as pessoas têm uma dúvida, né? O que fazer mais? O que é melhor, lavar a mão com água e sabão ou usar ou com gel? Bom, se você lavar a mão com água e sabão corretamente, como tem que ser feito, você diminui 91% da contaminação. Se você passar álcool gel corretamente também, você diminui 85%, tá? Então, quer dizer que a lavagem da mão com água e sabão, ela é bem mais efetiva para a diminuição da contaminação. E o que eu falei, a lavagem das mãos, como eu falei, é desse jeito, como está sendo feito agora, tecnicamente perfeito. O álcool gel, você tem que ficar de 15 a 20 segundos passando o álcool gel, né? E esse álcool gel é o cantar duas vezes parabéns para você. Você canta de cabeça, né, gente? Não pode ser que você é meio louco cantando alto, assim, em qualquer lugar. Então, você canta solitariamente, né? De cabeça, duas vezes parabéns para você, que dá o tempo ideal para você higienizar as mãos. Mas você sabe que eu, particularmente, eu não gosto muito de álcool gel. Por quê? Porque ele mela a mão, rapaz. É uma coisa impressionante. Mesmo que você passe, passe, a mão secou, você vai pegar um copo de água gelada, por exemplo, escorrega da sua mão. Eu, ao invés de álcool gel, eu prefiro muito mais... Você faz o seguinte, você compra um litro de álcool 70, um litro de álcool 70, dá R$ 7,8. Você compra um litro de álcool 70, aí você vai na farmácia e compra um frasquinho de glicerina. Glicerina. Você já ouviu falar de sabonete glicerinado? O que ele faz? Ele é macia a mão. Então, essa glicerina que você compra, vem 10 ml. Desculpa, vem 100 ml. Você pega 10 ml, que é uma colher de sopa, e coloca nesse litro de álcool 70. Você acabou de produzir um litro de álcool glicerinado, que tem uma ação até melhor do que álcool gel, e não mela a mão. E é muito mais barato, sem dúvida nenhuma. Com o álcool 70, com 10 ml, ou uma colher de sopa de glicerina, você faz o álcool glicerinado, que tem uma ação até melhor, sem ter perigo de mela a mão. Mas a lavagem das mãos, sem dúvida nenhuma, corretamente, não sendo somente psicológica, né? É fundamental, assim, para as pessoas diminuírem a possibilidade de transportar bactérias, não para os outros, como para você também. Ótima dica, doutor. Agora, eu queria que se eu falasse um pouquinho das doenças que podem ser transmitidas aí por essa mão que está contaminada. A gente sabe que na pandemia, agora que foi mais falado, né? E a gente bate nessa tecla, né? Lave as mãos, lave as mãos antes, a gente não falava tanto assim. Por conta do coronavírus, né? Esse hábito aí passou a fazer parte da vida da maioria das pessoas, acredito eu, né? Agora, tem outras doenças também, várias, né? Ou seja, esse hábito já deveria ser costume aí da gente antes da pandemia, né? Nossa, perfeita a sua colocação. Tá aqui, a gente fala de... Acho estranho ter um dia, um dia da lavagem das mãos, né? Até dia das mãos, parece que dá para entender, né? Que você vai homenagear a pessoa, agora você vai homenagear as mãos. O dia da lavagem das mãos é todo dia, toda vez que você precisa, né? E já era antes da pandemia. O que acontece é que a pandemia nos tornou com a cabeça mais aberta para processo de higiene. Então, esse é o lado positivo da pandemia, né? Que as pessoas estão mais abertas, aceitam mais esse fato das pessoas evitarem as doenças, né? Agora, as doenças principais que podem ser evitar a transmissão, gripe, resfriado, qualquer coisa que você possa levar às mãos, né? Numa manipulação de alimentos, por exemplo, você tem bactérias de origem da saliva. De origem da saliva, aquela que o pessoal assopra no bolo de aniversário. Ela assopra, 500 crianças assoprando, depois acende a velhinha, aquela velhinha que acende, apaga, assopra. Depois ainda fala que o bolo está molhadinho, né? De tanto cuspe que cai. Essa saliva, ela pode ir para a mão. Ela pode ir para a mão e leva para os alimentos também, tá? Você passando, lavando a mão, você evita. O médico, por exemplo, que está atendendo um paciente. Atendeu um paciente, depois ele digita no computador aquela bactéria que estava, ou vírus, ou micro-organismo que estava no paciente, foi para a mão dele e foi para o computador. O próximo que chegue, colocaram no computador, vai transportar e vai passar para outros. Então, essa daqui é a ciclagem em termos de transmissão de doenças, né? E você corta pela lavagem das mãos. Diarreias, hepatite você pode pegar, você pode pegar norovírus, rotavírus, aquelas que dão uma diarreia muito grande, com muito vómito, você passa via mãos também. Então, uma grande parte, gente, daria para você ficar o dia inteiro falando sobre as doenças que são transmitidas para a mão. Qualquer coisa. Inclusive, a própria barba, barba que muita gente utiliza, né? A barba, muitas vezes, ela foi encontrar muitos coliformes fecais. Quantidade de coliformes fecais muito grande nos barbudos aqui. Por quê? Porque a barba é um verdadeiro ímã para as mãos. Quem tem barba, vem passando a mão nas barbas. E pela mão é que contamina as barbas. Mesma coisa do cabelo. Tá explicado então, doutor. Agora, uma coisa que eu já vi as pessoas fazendo e que eu acho que está incorreto, é lavar as mãos com anéis nos dedos. Isso pode ou não? Nossa, é perfeito, gente, essa colocação aí. Se você vai ver um anel, uma aliança, é uma coisa que parece pequena. Mas, para os olhos de uma bactéria, aquilo é o mundo. É o mundo. Então, a gente não chega até embaixo da aliança, né? E, gente, não existe se lavar a mão com aliança, com anéis, com fitinhas, com pulseira. Você tem que tirar todos esses enfeites aqui, esses adereços, para lavar a mão corretamente. Porque a própria umidade que fica, mais a contaminação, olha o que uma bactéria pediu para a vida dela. A umidade vai ficar embaixo da aliança. Alimento, o resto de pele que fica embaixo da aliança. O calor, o calor do seu corpo. Quer dizer, ela vira um meio de cultura embaixo da aliança. Então, tem que tirar a aliança assim para fazer a lavar as mãos, gente, corretamente. Certo, doutor. Agora, em relação à quantidade de vezes ao dia, o senhor já falou que oito vezes é o ideal, né? E agora as pessoas que trabalham com o público, né? Às vezes a pessoa trabalha em contato o tempo inteiro com superfícies, enfim. Ela tem muito contato ali com contaminação. Isso aí pode ser uma exceção? Ou seja, ela pode lavar um pouquinho mais? Deve lavar um pouquinho mais de vezes a mão? Não, não deve. O que acontece? O que acontece é que as pessoas estão ficando meio neuróticas atualmente. Você vai ver. Se você senta numa reunião, numa mesa, e você tira o álcool em gel, o álcool, e passar na mão, todo mundo já está com a mãozinha para você aqui esperando, né? As pessoas viraram neuróticas. Quer dizer, não pode passar por um álcool em gel que já está passando na mão, tá? Então, isso daqui vai diminuir o microbioma, vai diminuir a resistência da pele. Então, não pode fazer. Então, o fato de você atender, vamos pôr um caixa, um caixa. Gente, não podemos exigir que ele, para cada cliente, ele higienize a mão, porque a mão dele, em um dia, vai ter uma dermatite de contato absurdamente grande, né? Ou então, utilização de luvas, ele tem essa dificuldade que também tem que ser trocada, né? Então, ele tem que usar as mãos. Depois que ele auxélio do banheiro, ao trocar de serviço, ele está recebendo, está atendendo o público, ele vai tocando, 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 tocando. Acabou o serviço, vai lá e lava a mão, né? A pessoa está no ônibus, desceu do ônibus, lava a mão. Não é cada vez que ele pegou no cano, lá, de negócio, que ele vai higienizar as mãos. Aí ele vira uma neurose, e nem é necessário. Então, a cada troca de serviço, aí você higieniza a mão corretamente. Aí já seria o suficiente. Outro dia eu vi, tem um colega meu que me telefonou, olha até que ponto que chegam as neuroses dele. Ele falou que estava vendo um filme, um filme, ele gastou quase dois frascos de álcool gel, assistindo um filme sem sair do sofá. Acho que ele estava vendo aquele filme Epidemia, só pode ser de tanto germe que aparecia. Mas não pode não, gente, você não pode ter excessos, nem pode fazer virar toque. Que toda coisa que é excesso ao toque, acaba te fazendo mais mal do que bem. Tá certo, então. A informação que fica, né, doutor? É que a gente não precisa ficar desesperados, né? A gente precisa, claro, manter uma higienização ali adequada, mas tentar ser equilibrado, tentar ser normal. Acho que essa que é a dica principal, né? Exatamente, até eu já dei até a dica. Não que a pessoa vá contar, né, gente? Vou ver, uma, duas, aí vai ficar mais neurótico aí. Mas saber mais ou menos quantas vezes que ela lava por hora, quantas vezes que... Saber que realmente isso aqui tem testes laboratoriais, acima de oito vezes é o ideal, abaixo de vinte e cinco vezes. Acima de vinte e cinco vezes não é indicado que ele aumenta realmente a contaminação. Então, o excesso é menos, o excesso é menos. O ideal é sempre de oito a vinte e cinco vezes, que é totalmente o suficiente para você manter a sua higiene e a higiene dos objetos que você toca. Tá ótimo, doutor Bactéria. Quero agradecer, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, esclarecendo dúvidas importantes a respeito da lavagem das mãos, esse assunto que virou moda aqui durante a pandemia, né? E a gente entendeu que o excesso também faz mal. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima, viu? Até a próxima, eu agradeço. E só deixar o pessoal lembrando também que tem objetos que você toca, que isso pode levar a uma contaminação grande. Uma coisa que, graças a Deus, ainda bem que ninguém mais faz atualmente, mas que fazia antigamente, é usar celular no banheiro. Ainda bem que ninguém mais faz isso, ninguém mais usa, que pode levar a essa contaminação também. Mas eu que agradeço vocês aqui, convidar todo mundo a entrar no nosso Instagram, Dr. Bactéria Oficial, e no nosso YouTube, né? Toda segunda e quinta-feira, Vindos Novos, que é Dr. Bactéria Oficial também. Tá? Então, enfim, com Deus, um grande abraço para vocês e obrigado pelo convite. Vocês são maravilhosos, gostei demais de participar do programa. Ótimo, e a gente gostou demais também de recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Tchau.